Alexandre, como é que se avalia as declarações do presidente Jair Bolsonaro aí? O que ele quis dizer quando ele fala esticando a corda? Bom, em primeiro lugar, o povo é que foi ao encontro do presidente. Não foi presidente, foi ao encontro do povo. O povo foi lá para fora, eu nunca vi isso em 45 anos de Brasília, num aniversário de presidente. Uma multidão lá fora gritando, chamando por ele, ele pegou na mão da primeira dama e foram lá. Tinha um bolo já esperando. E na hora que ele falou que mais o povo pede a trabalhar, a multidão explodiu, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. Eu acho que ele disse isso porque, na véspera, ele foi lá numa favela, a favela do Chaparral, lá em Taguatinga, onde o governador não chega porque, aliás, ontem o governador estava cercado em casa pelas pessoas que querem trabalhar. Então, a gente fica... Um povo que pede para trabalhar é uma coisa emocionante. Esse esticar a corda, os prefeitos vêm dizendo também. Os prefeitos estão muito incomodados com as atitudes dos governadores. Porque a intenção do Supremo, em 15 de abril do ano passado, quando disse que a preferência de administração é de governadores e prefeitos, é que o prefeito é a principal preferência. Felizmente, sábado eu anotei, tive aí um diálogo de quase duas horas, em que prefeitos estiveram presentes, prefeitos do Paraná, e está havendo uma mudança muito grande entre os prefeitos, felizmente. Isso vai significar também uma mudança na visão do tratamento da doença. Enfim, vamos começar a tratar a doença. E foi essa a intenção. Faço tudo pelo meu povo, tudo que estiver na Constituição. Tudo que estiver na Constituição significa dentro da lei, da ordem.